Um videozinho rápido no canal aí, ó Pra quem tem uma arara de pendurar roupa aí Jogada no fundo do quintal, ó Isso daqui é uma arara aí de um amigo aqui de Paranavaí Eu falei que ia dar um jeito na arara dele É pra colocar planta, ó Eu fiz um estradinho de madeira, de pinos, invernizadinho Desentortei ela E em cima aqui, ó, fiz um suporte aqui, ó Com três ganchinhos pra pendurar planta Então eu posso pendurar os vasos aqui em cima E colocar os vasos mais pesados na parte de baixo Isso aqui é arara de roupa, tá? Tava bem feio, eu pintei Já dei uma ajeitada Ficou show, né? Eu não fiz outra prateleirinha Porque, como ela é estreitinha o pé Se eu fizer mais uma prateleirinha na parte de cima Ela pode tombar com peso Então ali foi feito Pra colocar os vasos mais pesados Na parte de cima E embaixo Ah, na parte de baixo E em cima Pendurar os vasos aí Com flores pendentes Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau